Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Crédito com garantia do governo para ajudar donos de pequenos negócios a passarem pela pandemia sem fechar as portas. O Ministério da Economia anunciou hoje um fundo garantidor de operações que vai assegurar a liberação de empréstimos para as micro e pequenas empresas. São quase 16 bilhões de reais já disponíveis. Para que os recursos sejam utilizados pelas micro e pequenas empresas, a Receita Federal iniciou nesta quarta-feira o envio inédito de comunicados a 4 milhões 580 mil empreendedores. O valor do crédito é baseado nas informações prestadas pelas empresas à Receita Federal no ano de 2019. Quem não entregou a declaração não tem direito de receber o crédito. Um reconhecimento de que o crédito está direcionado àquelas empresas que de fato cumpriram com a sua obrigação tributária em 2019 de entregar regularmente suas declarações. Tem direito à linha de crédito microempresas que têm receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil reais e pequenas empresas cuja renda seja acima de 360 mil até 4 milhões e 800 mil reais no ano. O Banco do Brasil é o gestor do Fundo Garantidor de Operações, o FGO. Os quase 16 bilhões de reais disponibilizados pelo governo já estão no fundo e serão repassados às instituições financeiras assim que o cliente fizer o pedido de crédito. Nós podemos estar retomando a economia com maior desenvoltura comercial, com maior apoio do governo federal para esse segmento tão importante para a economia que é a micro e a empresa de pequeno porte. O Tribunal de Contas da União aprovou as contas do primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro referentes a 2019. A sessão foi realizada por videoconferência e acompanhada pelo presidente Bolsonaro. O parecer do relator, ministro Bruno Dantas, recomendou a aprovação das contas e elogiou o empenho do governo e da área econômica como a decisão de abrir dados da Receita Federal para o TCU. A decisão final será encaminhada ao Congresso Nacional, que é responsável por analisar e aprovar as contas de governo. A gente fica por aqui. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto